Difícil quem resista a um pãozinho francês no café da manhã. Essencial, né? Você pode fazer o pãozinho francês com várias coisas. A principal matéria-prima do pão é o trigo, produto que já aumentou quase 50% no mercado mundial desde o início da guerra na Ucrânia. É que a Rússia e a Ucrânia estão entre os maiores produtores mundiais de trigo. No Brasil, quase metade do trigo consumido vem do exterior, principalmente da Argentina. Então, por aqui, o trigo já subiu 30% no último mês, sem contar outros produtos que vão no pãozinho. A margarina, que são margarinas específicas que nós usamos na padaria e também na confeitaria, ele teve um aumento de 21%. Sem contar também o ovo. Por exemplo, na semana passada o ovo subiu 25% e até agora não abaixou nem um real. Apesar de tantos reajustes nesta padaria, o dono ainda não repassou para o preço do quilo do pão francês. Mas não dá mais para segurar. O moinho ainda não definiu os valores ainda, mas eu acredito, se ele subir lá 15%, eu acho que cada um vai ter que fazer os seus cálculos. E no máximo, eu calculo 8%, 9%, o resto que vai absorver são os nossos empresários. O consumidor já se prepara então para pagar mais caro também pelo pão francês. Tudo bem, o que eles vão fazer? Não tem jeito. E na virada do mês para abril, a indústria do trigo já sinalizou que vai novamente reajustar o produto. Só não se sabe ainda qual será o percentual. Você tem que ser otimista, acreditar, colocar uma na máscara, trabalhar, trabalhar, porque essa crise vai embora e com certeza a gente vai vencer. Obrigado. 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 Obrigado.